E aí, censuradas! Eu sou a Vicky, e antes de começar o vídeo, eu vou pedir pra vocês me seguirem lá nesses dois Instagrams que estão aqui na tela, tá bom? Sempre que tem vídeo novo, eu aviso lá e também posto outras fotos, outras coisas. Então eu espero vocês lá. Hoje eu vou falar sobre o programa de TV LGBT. Bom, vou ser obrigada a começar pelo meu favorito, que é Repose Drag Race. É um rádio de show de talentos, criado e apresentado pela drag maravilhosa diva RuPaul Charles. E ele procura coragem, talento, singularidade e carisma de drag queens pra receberem o título de American's Next Drag Superstar. E aí as competidoras passam por várias provas de todos os tipos. Tem prova de comédia, tem prova de costura, tem prova de, enfim, criar várias coisas. Às vezes criar uma roupa do nada, ou de lixo. Tem desafio de dança. Enfim, são vários desafios super divertidos e que sempre acabam surpreendendo a gente. E além disso, esse programa tem um spin-off chamado RuPaul's Drag Race All Stars. Onde o RuPaul chama as participantes que já concorreram no Drag Race pra batalhar pela coroa e por um lugar no Drag Race Hall of Fame. Gente, esse programa é muito bom. E a maioria das drags que já passaram pelo programa sempre faz show no mundo inteiro. Elas fazem turnês juntas ou sozinhas. Eu aconselho vocês a irem também. Tem de todos os valores, tem tanto em teatro como em boate mesmo. Então, independente do rolê que você gostar, você pode encontrar com uma drag de RuPaul e vai ser muito foda. Eu sei que ele tem uma temporada na Netflix, não tem todas, infelizmente. Mas as temporadas são independentes, então você pode assistir essa que tá na Netflix. E caso você goste, você vai assistir as outras. O próximo programa também tá na Netflix e se chama Queer Eye. É um programa que já existia antes, mas a Netflix fez um reboot e acabou de lançar. E nele, cinco caras gays, que são chamados de Os Cinco Fabulosos, Eles transformam a vida de um cara hétero. Cada um desses cinco caras é especialista em uma área. Tem o Caron, que é especializado em cultura. Ele é todo estilosão, assim, todo foda. Tem o Tem, que sabe tudo de moda. O Anthony, que fica encarregado de comidas e bebidas. Ele é muito fofo, gente. O Bob, que tá focado no design. E o Jonathan, que cuida das aparências. E assim, os cinco juntos vão dar uma repaginada total na vida de um cara hétero. E dá muito certo, cara. Além disso, eles são muito engraçados. E a cada episódio a gente acaba conhecendo um pouco mais sobre a vida pessoal deles também, Que é bem legal. E pra finalizar, eu vou falar aqui de um programa super famoso, Que estreou em 2003. E se chama Ellen DeGeneres. Ele é um dos programas mais vistos nos Estados Unidos. E é um talk show onde a host, que é a Ellen, Convida várias celebridades pra ir lá e falar um pouco da vida, Fazer entrevistas, se divertir. Com certeza dá muita risada. Porque a Ellen foca muito nessa questão da comédia. Já tem mais de 30 premiações. E ela é querida tanto pelo público como pela crítica. Então não tem por que você não assistir a Ellen DeGeneres. E além disso, a Ellen, ela tinha um seriado anteriormente. E no final da quarta temporada, a personagem dela se assumiu no seriado. Tipo, saiu do armário. E em contraste com isso, ela também saiu do armário na vida real. Ela se assumiu publicamente, dando entrevistas pra Oprah. E na capa da revista Time. É isso, galera. Esses são alguns programas LGBT. É claro que existem muitos outros mais. E que valem muito a pena de assistir. Mas a gente fala todos aqui e acaba o vídeo ficando muito longo. E agora, antes de terminar o vídeo, eu vou pedir pra vocês darem like, se inscreverem no canal e ativarem o sininho. São 4 vídeos por semana. Então até depois de amanhã.